Boa noite, estava olhando esse amplificador, esse rapaz vai repará-lo e eu fico impressionado com as invenções né rapaz, você sabe quando você assistir esse vídeo você vai ver com detalhes que tem pessoas aqui da área do High End né, existe um grupo de pessoas desses clubes do High End, essas coisas que ficam criando um monte de histórias para boi dormir né, que tem cabo de áudio que é direcional que tem um que tem que sair nessa direção, porque aqui sai por essa direção que se você botar o cabo contrário, não fica legal, tem uns caras que usam uns cabos monstruosos, cheios de fios em paralelo, meu Deus, fio tem capacitância e resistência, então quando você bota um fio bem grosso, você vai cair a resistência, bom amortecimento, tá legal, mas, não há umas distâncias normais que as pessoas usam dentro de casa, um metro e meio para lá, um metro e meio para cá, bicho, a resistência é irrisória, mesmo que você passe um fiozinho fininho, olha, não é para se preocupar tanto assim com cabo de saída para o alto-falante, de precisar comprar monster cable, comprar cabos muito caros, isso não é necessário, então não tem uma série de crendices que certos capacitores tem som melhor, não existe isso, se a capacitância for a mesma, não tem esse problema, para a radiofrequência sim você tem, por conta de estabilidade, você precisa de mica prateado, porque senão com a presença do sinal oscilatório está variando o sinal, você acaba tendo variações na capacidade, mas soa para casos especiais de altas mudanças de nível e frequências muito altas, mas para a áudio não tem esses mistérios todos que o capacitor vai ser mais audível que o outro, conversa gente, tem o capacitor de teflon que eu acho que é para o alto escorregar, e eles ficam inventando essas coisas e as pessoas que têm pouco conhecimento técnico ficam acreditando nessas xaropes, cara, teve um sujeito muito amigo meu que me disse, cara, eu não me contive, saí gargalhando, ele falou que o som de um amplificador vai ser diferente de acordo com o móvel onde ele tiver, que se o móvel for bastante rígido, que amorteça as vibrações, que o som vai sair melhor, porque as vibrações atrapalham o som, quer dizer, os elétrons eles, quando se sacode muito, o elétron fica meio bêbado, ele sai e começa a bater com a cabeça assim, nas laterais do fio, entendeu, ele fica meio zonzo, porque o som tá vibrando e ele sai vibrando também, o elétron sai, sai rebolando, esses caras acreditam que tem elétron gordinho, elétron magrinho, olha, cada conversa rapaz, esse aí, você tá vendo essas coisas brancas aí no painel, isso aí é crença no amortecimento, pra evitar que as chapas, elas vibrem, então ele coloca em vários pontos da placa e da chapa, algum tipo de cola, tipo emborrachado, que tenha uma certa flexibilidade, que vá amortecer a possibilidade de vibração, é como se tivesse um corpo vibrando e você coloca o dedo no meio, ele para de vibrar, ele para de ressonar, então essa ideia, eles acham que a vibração da chapa vai trazer perturbações nos eletrônios, no áudio, rapaz, olha, é cada xarope, rapaz, isso aí, aí o outro ouviu falar que a temperatura dos transistores do par diferencial, obrigatoriamente, eles precisam estar, eles precisam estar encostados um no outro, porque senão você vai ter variação no offset, ele vai sair de um milivolt e com aquecimento ele pode ir para oito milivolt, que isso é uma desgraça, meu Deus do céu, isso não representa nada, o teu offset, tensão residual de cem milivolt, calcula aí quanto dá cem milivolt em potência, isso não representa nada no amplificador, não vai nem vem, ah, mas não, eles querem capsular, botar os transistores agarrados entre si, ou então, se não é possível que os transistores estão muito distantes, então o que eles fazem? Eles botam alguma latinha em cima, cheia de areia, porque a areia vai transpirir o calor de um para o outro, vai fazer um bloco monolítico, e aí você tem essas canecas aqui, ó, essa caneca, essa caneca, cheia de areia, para que o calor passe pela sílica da areia, entendeu? E com isso uniformize o par diferencial, o par diferencial de entrada do amplificador, porque senão você vai ter um offset catastrófico, que vai causar uma revolução auditiva, entendeu? Uma congestão do som, entendeu? O som pode ter um infarto do miocárdio, então um acidente vascular cerebral, ou então um piriri, ou ele vai ter uma diarreia, um chicotinho, olha, rapaz, é um negócio lascar da mente, lascante, viu, rapaz, que eles ficam criando essas coisas e ficam fazendo as pessoas, fazendo papel ridículo, como um cara que faz isso no amplificador, quer dizer, fica parecendo um retardado, um idiota, né, cara, pelo amor de Deus, o link tá aí se vocês quiserem ver aí, a manutenção, mas é cada uma, cara, cada conversa, pelo amor de Deus, o pessoal não é honesto, cara, o pessoal não é honesto, cara, ô rapaz, o pessoal não é honesto, um abraço.